Bora, 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 medroso, bora, 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 bora Cara, é o seguinte, começando mais um vídeo com vocês Já deixa aquele like, escreve no canal, ativa o sininho, mano A gente vai transportar as armas que tá aqui, mano Pegando muita arma aqui, velho Eu desmontei tudo, deixei dentro da mochila, tá ligado, ó Tem aqui MP5, imitar, zigue-zau Vai na sua moto, caralho Na minha? Não, não, vai na minha, trouxa Ah, bota o capacete Sabe onde que é minha casa, né? Por onde que nós vai? Vou por trás, vou por trás, vou por trás, é Cadê, cadê tu, cadê tu? Vem, vem, vem Por trás, caralho Oxi, você saiu já pela estradinha aí? Você é louco, pega os bequinhos Eu não sei, eu vou ir por trás, saindo pelo beco Sim, 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 eu tô indo pelo bequinhos aqui Eu não vou sair pela ruazinha, não Aqui atrás da favela Bora, vambora Aqui na parte de trás já Calma, 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 tô indo já Tô aqui na parte de trás também, cadê tu? Aqui já Porra, porra, aonde? Lá em cima, na parte de cima? Pó, vem isso, pó, vem, eu tô te vendo Tá, tô indo, tô indo Ih, tem como subir ali Vambora, vambora, mas não pode dar errado não, guys Aqui tem muita coisa, tio Tira essa sua aí, pai Vai, 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 vai ficar parado não Vambora, vambora Vambora, vambora Só vai, eu vou te seguir Tá, só me segue Vambora, vambora, guys Deixa o likezão aí Entra lá no Discord lá Discord.g Barra do Nandasilva Se você quer Discord oficial nosso aí Da melhor ou parceria com a Discord Eu vou por aqui, mano Pega estrada de barro sempre, mano Chega aqui, eu vou por aqui Minha moto vai de boa Pode ir Minha moto é X3 Não é X3, mas dá Vambora, vambora Trouxão tá vendo ali atrás Com duas MP5 Mano, a gente vai ver o que a gente vai fazer ainda, tá ligado? Tá muito difícil de gravar, guys Tipo, só tá aí o BH mal E de vez em quando mais alguns ali, tá ligado? O restante dos caras tá meio que desanimado, tá ligado? Pra gravar aí a parada Pra jogar, né? Tá acontecendo umas regras de orda Então desanima também, tá ligado? É foda Por isso que provavelmente Na moral aí Esse mês não passa não Essa série Pode ser que nem essa semana, tá ligado? Pode acabar essa semana já, mano Porque tá difícil, mano Eu não vou ficar empurrando qualquer coisa não Cadê esse idiota, mano? Mota o ruim é do caralho Só segue, só segue Vou passar pela cidade não, tio Vou passar pelo campo aqui na esquerda Tá vindo de ré, caralho Porra, essa moto aqui tá zoada Cadê tu, velho? Eu não tô te vendo Pode ir, vai, vai Meu Deus do céu O cara tá vindo de ré, mano Chutar uma mão lá atrás Só pode, velho Só ir reto Vem reto, vem reto Me segue Cuidado aí se bater Vou pegar só caminho aqui Que não tem como a polícia pegar nós, tio Esse desertão desanima Jogar também Porra Não veio um carro, mano Tá ligado? Chato ser NPC, mano Ruina, ruina Viva lá aqui de ruina Tá tranquilão, tranquilão, filho Tudo calculado, planejado Corretamente dos cálculos Você conseguiu pegar todas as balas? Peguei não Ficou lá de 5'7 ainda 400 Demorou Caralho, que susto Eu pensei que tinha um carro aqui, velho Já vai deixando aqui, ó Tem um portãozão aqui, ó Bota aqui, ó Ixi Ixi, caiu Vambora Eita porra Caralho, local em mim, velho Deixa aqui, deixa aqui, velho Deixa encostadinho Vambora, vambora Aqui, tranquilo Tá safe Vou mostrar Aí Deixa eu botar as paradas aqui, calma aí Caralho Pronto Vamos guardar Já tá tudo safe aqui, mano Tinha que guardar essas paradas Porque senão a gente não ia ter acesso Tá ligado? Se a gente for tentar retomar a parada lá Se a gente for tentar tomar Caralho Bala pra caramba, velho Tá, tem... 4 MP5 1 Mtar 2 Zigsaw E essas balas, mano Tá safe, né? Lá não tinha mais outra muita coisa não Pra pegar, né? Tem 400 munição Tem molotov lá também Vai querer já fazer essa carga aí agora Vai lá Você quer fazer isso logo? Bora então Foi rápido, né? Vamos fazer isso logo Vambora, vambora, vambora Vamos pegar mais lá Vamos pegar mais lá Tem que passar assim agora na favela Ninguém pode ter nós saído daqui, tio É, desse jeito E aí a gente tá na segunda remessa aqui Levando molotov, um monte de troço, mano Minha mãe do céu Pra que eu vim, mano? Tá, porra Quase que não passa Você só faz merda, hein? É, eu tenho culpa Não parece ser umas pedras do nada, tio Pô, você pesou a moto, hein? Caralho É um bagulho que eu toquei atrás de perna aqui Que pesa a moto, porra É, sim A bosta aí não existe Ô O que que você pegou? Sua 400 munição de 5? Mas a gente nem tem pistola, velho Ah, mas é bom andar, porra Isso, é louco Tem que comentar, tem que comentar, mano Tu tá fazendo alguma coisa com essas balas Começar a vender essas balas, vender tudo Dá aparecer essas armas lá na casa da Grover, tá ligado? Ah, então eu tô deixando lá A gente tá indo pra lá, cara Isso é burro Tem que pegar as do caminhão do mal e fazer o transporte também, tá ligado? Tem coisa no caminhão dele? Tem, eu acho que tem com o Maicão, tá com o Maicão, tem de férias, mas o Fumaça, tá ligado? Tem Os Camarça Acho que o cara fica viajando muito É, pô Ficou falando muito da minha viagem, mas parece que os caras aí que chegam a viagem com o longo prazo, o prazo maior, tá ligado? Pode crer, pode crer Mas tem que voltar com a música, né? Que você já tem uma, né? Você tem que fazer uma música aí dos caras, pô Não, não, não tem música, não tem música nenhuma, não Ah, você tem música sim, você quer que eu canto? Não tem nenhuma, eu canto aqui, mano Você sabe que você tem uma música Oi, você tá te ouvindo não? O vento tá muito forte aqui atrás Tá forte, né? O que que você falou? Falei, falei nada não Mano, você pesou a moto, velho O moto tava pegando 200, agora tá pegando 160, velho E você empinando essa bundinha pra mim aí? Empinando o caralho, eu tô tentando emarrar daqui Tá não, velho? Aí já peguei até o caminho errado, mano, que nicho E na bundinha? O BH mamou Ele mamou O que que você falou? O que que você falou não, pô? O jacaré olhou Ele mamando eu O BH mamou Tem até ritmo de axé, mano Eu não sei como é que canta axé, sabe como é que faz axé? O esquisito vai me mamar Me mamar E depois vai se relaxar Relaxar O jacaré vai viajar A música é de cabaço, tu ligado? Mas... E não adianta reclamar Porque se reclamar Você vai ficar sem mamar Não, a música é lixo A música é lixo Não, não Essa música é lixo Não vai pegar não Essa porra não vai pegar não Essa música é lixo Mas não faz nem rimor Não precisa cantar um refrão Não precisa cantar uma música, não Mas mesmo assim ficou um lixo Esse não quebra o portão da casa de novo não, seu idiota Não é? Você que é gordo? Poxa Quebrou a parada aqui, mano Olha isso Nossa, eu vou dar ele um soco, mano O que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele de fora, mano Ele vai ficar puto Se liga, se liga Vou deixar ele lá fora, ó Vou dar um tempinho Vou dar um tempinho, ó Ele vai ficar puto, se liga, ó Gente Ó, ele pedindo pra entrar Ele vai ficar putão, mano Você é cabaço, mano? Ó, 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 ó Ó Pra aceitar, não? Tá com medinho? Tá com medinho? Medinho, né? Tá com medinho, né? Ah, tá trazendo coisa errada, seu vagabundo? Ah, dá permissão pra mim dessa casa aqui, pô Permissão Você nem como é que faz isso? Vai lá no chaveiro, pega uma chave reserva, pô Cara, eu vou dar um soco nesse trouxa, velho Mano, eu vou te dar uns retão Você vai ficar sem patente, hein, caralho Vaza, 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 vaza Conseguiu aí chegar ele na favela? Consegui, peguei oito molotov aqui Pode crer, pode crer Sabe onde fica a minha casa aqui embaixo? Acho que eu lembro, sim Eu tô indo pra isso Se eu não achar, eu te falo Demorou Calma aí, guys Agora eu vou dar um cortezinho pra gente fazer outra coisa Fizemos transporte Eu estive aqui no cortezinho dele aqui, menor Ele deu uma mamada Que sinistra, hein, buzão Mamada Daqui a pouco ele perde a patente Você não sabe porquê, né? Você me ama, pra falar, pô É igual a de me dar mamada Na moral, dá o papo aqui Chica, que chica Gente, fala só uma coisa só, velho Esse bigode tá branco Porque você mamou, tio É isso Cabou, cabou Caralho, as coisas na cabeça Nada a ver, mano Já volto com vocês aí, mano Sabe o que eu tava pensando em fazer? O que? Fazer aqueles barraco-bomba, tá ligado? Vocês lembram dos barraco-bomba? Sabe o que é isso? Tô, tô ligado Barraco-bomba, tá ligado? Bota aqui, tá ligado? Aqui, minha casa aqui Fica com praticamente todos os produtos Então aqui é o barraco-bomba Mas lá na outra casa Fica um pouquinho, tá ligado? Então se a polícia tentar achar alguma coisa Vai achar só um pouquinho lá Mas até ela achar essa casa aqui É difícil, velho Porque vai pegar os produtos daqui A gente vai fazer de um jeito diferente Pra não seguir pra ninguém ver, tá ligado? Tá tranquilo, tá tranquilo Porque aqui fica concentrado tudo Aí daqui sai um pouquinho pra lá Aí fica vendendo, acabou Dá um tempinho Vê se ninguém tá olhando Vem aqui Pega por trás ali Aqui atrás aqui tem um bequinho, tá ligado? Fica espacionado ali atrás Bota tudo dentro Ele sai e bastece lá de novo Tá ligado? Por enquanto Tá tranquilo, velho Já já tá E aí qual que vai ser a boa Vai fazer isso daí que tu falou Você fica igual um idiota aí, porra Tá falando sério Tá dançando Fone de ouvido aqui, porra Ah, é bluetooth, né Filho da Apple Pode crer, pode crer Não tô vendo nenhum fone Tô vendo dois brincos Mas tá de boa, né? É Você não tem que ver, não, porra Não tem que ver, não É o que é? Você já viu aquele... Ô, vozão Você já viu aquele tipo de óculos lá Que tem um fone emendado nele? Ah, tô ligado Tá, mas fone é pra falar, né É pra ouvir, né? Baixa o dedo, meu telefone mais velho É, porra Parece que você tava mandando os outros cala a boca Então vocês aí, dois, então Então, vamos fazer isso aí, então Cadê? Vamos lá ver essa casa aí, sua aí O que que tem lá? Bora lá Bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, guys Vamos fazer os barraco-bomba, tio Vai ter que ser assim por enquanto, mano Não pode ficar sem vender os produtos, não, tio A gente vai começar a anunciar Ah, é ele mesmo Eu vou ter que falar com ele É ele que tem o negócio das munições lá Pra pegar de MP5, tá ligado? Vou falar com ele agora Vou falar com ele agora Agora, pra gente pegar e botar todas aquelas armas que eu peguei lá na minha casa Com bala Elas estão tudo sem Aí pega os coletão e fica ali vendendo, fi Ué, a casa dele é aqui, mano Olha aí, velho Cara, é do lado dos becos que eu falei, esqueci É, os bequinhos aqui, mano Caralho, calma Calma, calma Calma, calma Chega aí Aqui os bequinhos é massa Essa casinha aqui é boa, hein, mano Tem um estacionamento ali, esqueci Dá pra vender lá dentro de estacionamento, velho É, tem que ter a chave A gente tá aqui na casa, lindo Tá, dá Você tem que deixar nós entrar Eu acho que tá chegando pra ele Aquele que é o dono primário lá Aceitou aí? Sim, sim, sim Foi Boa, boa Aí, mano Caralho, você pegou o mesmo arquiteto que o meu É igualzinho Por dentro aqui Os caras fizeram tudo parecido Pode crer, pode crer, mano Então, aí O que eu tava pensando? A gente ir lá em cima, tá ligado? Ir lá em cima Mas aí que tá Será que vai caber tudo dentro da minha casa? Deve estar sua? Eu nem lembro Quanto aqui é o tamanho do baú Vê o baú aí É esse que é aqui, ó É aqui, ó Acho que é aqui Se não for o mesmo engenheiro É aqui, aqui É aí? Xiii O meu, ó É 200 quilos Então Você acha que dá 200 quilos? Nossa, muito pouco, velho É pouco, né, mano? Mas é uma casa, né, velho? Mas já é alguma coisa, né? Sim O que eu tô pensando? A gente já Lá em cima pegar Já deixar por aqui, por perto E a gente já Anunciar, tá ligado? Mas aí E antes de fazer isso Era você que ia resolver O negócio das balas? Não Acho que era o Ah, era o outro Então, mano Nossa, a gente tá com as armas lá Tudo sem as balas Em P5 Com o Zig Zowie Tá ligado? É Tem que ver com ele aí Eu acho que ele tem a velocidade Talvez ele esteja por aí Vamos esperar ele então Nossa, foi usando o discaré Que susto, velho Ô, Zé Acho que Acho que o O chulepa tá por aí, tá não? Vou ligar pra ele aqui Se tiver aí Pra gente conseguir Tentar pegar aquelas Aquelas balas lá Que ele foi arrumar Pra nós Acho que é o cara aí Cara, é o seguinte A gente vai comprar Uma casa aqui na Grove Tem um cara vendendo Duas casas aqui na Grove Vamos ver se é esse cara Que tá querendo vender É ele, mano? Acho que não é ele não O cara é só morador aí Tá metendo no louco Fala aí, irmão De boa? Fala De boa? Foi o tipo Que eu conversei lá De comprar a casa? Foi não Foi ele não, cara Tá louco Meu Deus do céu Será que não vende não? Esse cara aí? Acho que não Tem cara que tem dinheiro Pra caralho Vou perguntar aí Você vender essa casa dele Acho que não vende não Só ele tinha falado pra nós Tá ligado? Vende porra nenhuma Fala aí Não vende não Tá safe, guys A gente vai comprar Duas casas aqui Eu vou comprar Essa daqui provavelmente Que a gente vai começar a vender Por aqui pela região Tá ligado? Vai deixar vários barracos Cheio de parada Pra não perder Aí que eu vou deixar aqui Os produtos Eu fico ali no meio Passo lá por trás Pega produto Volto pra cá Tá ligado? Vou deixar bem escondidinho Calma aí Já volto Acho que agora é o cara Meu pai do céu Se não for Já tá dia já Esse é ele aí Demorou Deixa o cara vir aí Vou levantar Acabei de sentar Cansadão Ah, isso mesmo é nóis É tipo O cara é, mano Nem a casa é aqui, porra Porra, vai fazer eu levantar, mano Meu Deus do céu Vou dar um retom nesse trouxa, mano Bora lá, Tonho Lá na casa aí Tranca a moto aí Bora lá com ele Onde que é a casa? É, tem uma que é aqui atrás Da rua E tem outra que é mais pra cima Bora lá Tá trancada aqui Bora lá Tá trancada? Bora lá então Vai na frente aí Pode ir na frente Pode ir A casa tá de boa, irmão? Não, não Tá tranquilo, mano Só bota o cinto aí Demorou Demorou Ah, a casa do cara é aqui, mano Meu pai, velho Nessa parte Nossa Fica melhor ainda, hein A casa aqui, velho Vou ver essa daqui, ó Nossa Essa daqui? É Eu gosto Eu gosto de morar de frente pro trilho, velho Eu gosto de ver os carros Os trem passando, tá ligado? Aham E essa casa tá quanto? Mano, eu tava pedindo 290 290? De boa Essa daqui Qual que é a outra? Vamos ali, vamos ali Vai pra cima Demorou Vambora, vambora Mano, é aquela ali que eu vou pegar Tá muito fácil pra mim aquela ali, velho Aquela ali, eu boto as minhas produtas ali Ela já sai direto no meio, velho Já sai de cara lá no meio, mano Aquela ali, velho Nossa A cara ali é um pouco mais afastada Pode crer Nossa, bem afastada, né, mano Porra, é perto da minha, tá ligado? É perto da minha, essa daqui, mano Nossa, ele mora perto Ai, não, mano Vou ter que comprar Vou ter que tirar alguém daqui Essa daqui, ó Pode crer essa daqui, né, mano É Essa casa aqui é boa, hein Isso aqui é dói Você quer morar aí, não, velho? Tinha uma lá atrás, pô Não tinha uma lá no circo Parece que eu vi na foto Tem, aquela lá Não, era aquela lá Aquela lá é boa Aquela casa lá é boa Eu vou morar lá Aí, comprei aqui, mano Essa aí, se você quiser Vou comprar essa daqui, pai Vou comprar essa daqui É, compra essa daqui Eu vou morar lá Se mora aqui, sei, filho Sim, é, tá bom Tá bom Vamos fazer isso aí, então Quer passar essa daqui logo Pra você logo? Sim, pode passar, pode passar Vambora ali, então Vambora com o cara lá Na casa desse aqui Vambora, guys Guys, eu tenho que comprar essa daqui Porque é do lado da minha casa, mano Minha casa aqui, filho Essa casa tem Acho que tem garagem Tem garagem, essa casa, não tem? Essa casa aqui tem garagem, mano? Tem, tem As duas tem Mano, esse aqui não tá parecendo aquele pedreiro Que tava lá na minha casa, mano? É, aqui ó Cara, é do lado da minha casa, tio Vai pegar Pega aí, pega aí, tio Eu vou pegar a outra, mano Aquela outra vai ficar muito safe pra mim, velho Que delícia aquela casa, mano Bora lá, bora lá Agora eu quero acordar de manhã, tá ligado? Você vê aquele trem passando lotado, velho? Cara suando lá Vambora, vambora Aí, agora tem garagem na casa Boa, boa, mano Meu Deus, mano Agora sim Eu obriguei ele a comprar aqui Porque é do lado da minha casa Eu não quero ninguém do lado da minha casa, tio Vambora? Eita, pô Aí, bora lá Bora lá Ele não vai vir, não? Ué, ué Aí, tá vendo, tá vendo Entendi, meu brega Tá falando com nós? Quatrocentos e poucos mil nele Pô, maneiro Esse carrinho aqui, mano Isso aqui é massa, mano Dois turbão na traseira, pá É topzão Bora lá, não Bora, bora agora Vou pegar minha casinha Aqui no meu barraco Caraca A do círculo lá, você vendeu? A do círculo era essa daqui Era essa daqui Ah, sim Porque na foto parecia uma que tava lá na frente, entendeu? Não, não Era essa daqui mesmo Boa também, pô Tá safe Vamos dar uma olhadinha aqui na casa Entra lá, pô Deixa eu ver, deixa eu ver É aqui, né? Deixa eu dar uma olhada no quintal também Calma aí Bom teu quintal espastoso, né? Trazer pra churro Quintalzão aqui Deixa eu ver mais como é que é aqui Mano, eu tenho que ver como é que é aqui atrás, tio Nossa, mano Sai de cara, tio Nossa, é essa aqui que eu quero, mano Essa sai de cara, mano Vamos pôr, vamos pôr, tio Casa é boa, casa é boa Casa é boa, mano Deixa eu dar uma olhadinha por dentro ali, como é que tá? Vou entrar lá, vou entrar lá Boa lá É o mesmo arquiteto, quer ver? Todas as casas tem o mesmo arquiteto, mano Deixa eu ver É, rapaz, não sei não Minha minha interna que é minha casa, pô É, tô ligado, tô ligado O arquiteto que fez isso daqui deve ligar de uma grana, hein, mano Todos são dênticos, velho Pois é, tudo igual Caralho, velho Pode crer, mano Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que tá aqui Casinha tá de boa Tem os fundos aqui, mano Podia ter como sair pelos fundos, tá ligado? Botar pra sair pelos fundos e fugir da polícia, mano Tá safe Tá, mano É isso aqui mesmo, tio Vamos pegar essa casa aqui mesmo Como é que a gente vai fazer aí? O que a gente precisa de passar? É, por transferência mesmo Transferência? Pode mandar aí pra 25, aí Safe, 200kg Nossa, essa aqui que eu tava querendo, tio Tá tranquilão Aí, mano, tá tranquilão, tá tranquilão Ficou certinho aí, velho Fechou Valeu, valeu, irmão Se quiser vender um carro também, calma aí depois, hein Ô, louco Vamos embora Eu tenho um 370Z pra vender 370Z, né, mano Pode crer Quanto que tá valendo ele? Mano, lá ele tá 180, só que o meu tá afortunado, tô pedindo 190 Pode crer, pode crer Depois eu dou uma olhadinha lá, mano É que ele tem seu e-mail, aí depois eu te dou um toque de qualquer coisa Não, tranquilo, então Valeu, irmão Não, fica por aqui mesmo, pô Aqui eu tô na casa mesmo Pô, bicho, trouxa, mano Ele com a carona o caralho, a gente já tá aqui, mano Acabamos de comprar uma casa top, mano Na moral, velho Acabamos de comprar duas casas, mano Bicho, uma... Aquela, ó, eu mandei você comprar a casa porque é do lado da minha, você não reparou, não? Boa cara, ele é quebrava É do lado da minha, aquela casa lá que você comprou, filho Vamos embora, vamos embora Fala aí, aquela... A polícia é vindo, esquisito Olha que esquisito Que fuga brava, esquisito Olha Que fuga que nós dá Cadê, cadê? Olha isso Já cai aqui no circo da Grove, velho É a melhor casa que tem, mano Tô ligado, filho Aqui, guarda tudo aqui atrás, aqui, mano Já era Melhor casa, mano Melhor casa aqui, filho Esconde aqui no mato, ó Esconde no matinho, ó Ele tá roubando essa moto Tem aqui roubando minha moto, velho Uma pessoa que tava roubando a moto, hein Tá metendo o louco, cara Achei que tá roubando minha moto, mano Oxi Já vi há três meses que eu tô aqui, doido Caralho, mano Eu já ia dar um retão, filho Já ia com a mão com o punho fechado Está lá, velho Ah, porra Aí, agora sim, vovôzão Agora tô com a casa lá, mano Tem quantos produtos ainda lá no baú? Do caminhão? É, cadê? Eu não sei onde que é Ah, do caminhão ainda tem umas 192 Tem que ficar com a vô de dois Não demorou, pega lá, pega lá A gente vai botar lá na casa, lá já Bora Vou botar tudo lá dentro já Só vou deixar lá na casa Essas 190 e pouco E depois já Tem que fazer uma casa bomba lá Uma coisa pra começar a vender, mano Dá pra fazer uma casa bomba, hein, esquisito Sim, aquela ali Várias bombinhas Dá pra você dar uma fuga muito linda, esquisito Obrigado A pé, hein, mano Cheguei Na casa do lado da sua, não é? Sim, sim Vai cair aí, mano Vai cair aí, cuidado aí, mano Vai cair, velho Aí, aí, vai Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir da ré, pode ir Continua, continua Deixa aí, pode deixar aí mesmo Nessa casa aí Qualquer coisa o cara reclama, filho Safe, safe Aí, aí, aí O vozão, mas o Zéca deve estar armado Vocês estão? Não tem que pegar ou não Tem porte não? Não tem uma arma Não, mas tem formação Pega 70, já pega 70 Vambora, vambora Vem, pega Nossa, vocês têm uma ideia muito brava, mano Calma, tiozão O cara tem porte Nós deixa os caras de segurança Porque essas polícia vim não embaça, tá ligado? E nós vendendo, tá ligado? Cara, o seguinte A gente vai botar tudo aqui dentro Vai armar certinho Daqui a pouco eu volto com vocês Demorou, mano? Vamos guardar tudo certinho aqui dentro do baú, velho É pra isso aqui que eu peguei a casa, mano Pô, mas o cara foi trouxa do nosso time, porra O papai é esse idiota, mano Rushou lá na parada A gente tomou, filho Perdemos O que você tá falando no rádio? Eu levei um ainda Não, não, tô falando aqui Tá acabando no rádio? Cadê? Vamos... Vamos fazer o seguinte A gente precisava ter pistola, mano Acho que vem comendo da pistola, velho Deixa os caras que tem porte com pistola, esquisito Eles ficam de segurança E nós ficamos só vendendo, tá ligado? Comendo da pistola mais barata Aqui a gente não pode ficar, não A gente fica no círculo Ninguém pode saber dessa casa, não A gente tem que me dar permissão dela, esquisito A gente precisa de pistola mais barata A pistola é 40 pau, mano Dá pra comprar, não vou ver, tem dinheiro ali Então, então Dá pra contenção, tá ligado? Em vez de ficar de fuzil Tipo, aqui a gente pode ficar de boa Que eles não sabem qual que é a nossa casa, tá ligado? É a nossa casa aliás de trás Fica tranquilão aqui, tá ligado? Fica sem nada Sem nada Precisa nem de arma, tá ligado? Fica aqui de boa Não, mano Meus cara Meu Deus do céu, mano Esses caras ficam armados, eu sou idiota Isso, isso Boa, boa, boa Agora a polícia vai vir aqui Vai ver eles caírem aqui Não, pois aí bebeu muito Caiu no chão Drogado Meu pai do céu, mano Já volta aí, mano Que idiota, mano Mamador do caralho Mas que porra é essa, velho? Como é? E aí, e aí, e aí, irmão Tranquilo E aí, meu parceiro Tranquilidade Vocês vão fazer uma puta corrida com essas roupas? Que porra é essa aí? Uma trilha, mano Uma trilha Vamos fazer trilha agora, mano? Ué, vamos embora Agora Pode ir Crembo, eu posso usar essa moto aqui? Pode, pode, mano Mas agora que você vai passar, eu posso passar? É lógico que pode, mano Mas eu vou ter que usar essa roupa aí? Não, você pega o que você quiser, tá ligado? Posso com essa roupa aqui? Essa roupa aí não, né? Porque pode tirar o sacanagem de barro, tá ligado? Essa aí vai pra praia Caralho, tá ligado? Caralho, acabei de comprar essa roupa, mano Mas onde que é essa trilha? Onde que é essa trilha? Mano, a gente vai pegar lá perto do túnel lá e subir um monte de trilha ali, porra Será que a XRzinha tanca? Será? Acho que essa motinha aqui não sobe lá, não, mano Já com a XRzinha lá, mano Acho que não sobe não, essa moto aqui, será, velho? Vocês vão tudo de quadriciclo? Tudo quadriciclo aí? Vai com aquilo ali, padrinho Tá, porra Calma aí, então, tio Eu vou pegar um aí Calma aí, eu tenho um também Calma aí, calma aí Calma aí, demorou, demorou Fica esperando aí, vai Tem um porra, Newt Eu vou ficar nada aí não, mano Eu nem tenho aquilo, velho Bande de trouxa passando ali, mano Onde você tá, ô... Ô, 50? Tô na praça, mano Tá na praça, você vê uns caras coloridos aí? Não, não, ainda não Os caras coloridos aí, cuidado aí, mano Que os caras tão querendo roubar aí Fica esperto Aí do nada ele pega a arma Dá um tiro na cabeça de um Os caras tão querendo fazer trilha, tá ligado? Mano, é o seguinte Eu... Eu tenho alguns carros ali Que eu não tô usando, tá ligado? Alguns carros que eu não tô usando O que eu tô pensando? Em botar ele pra vender Todos eles E pegar um bom Como eu falo assim Um bom Agora é de verdade Um bom Deixa eu ver se fosse uma BMW Tá ligado? Pegar um... Ah... Uma Lamborghini Ah, tá ligado? A Aventador A Ferrari 772 Caralho, cheio de motoqueiro De na praça Esses caras vão fazer trilha, mano Eu falei pra eles me esperarem Que eu ia pegar meu quadriciclo Nem tô vendo mais eles Tá louco que eu vou ficar fazendo trilha, mano Lá no Monte Chile Dequi a pouco eu vejo isso Mas é que tá, mano Eu vou botar uns carros pra vender aqui Rapidão aqui na garagem aqui Que... Não dá não, tio Só um segundinho Calmei, calmei, galera Eu vou organizar certinho os carros aqui E vou chamar os carros também E aí, mano Tá afim de comprar nenhum carro desse aí, não? Tudo à venda, ó Pô, mano Eu até queria Só que tipo assim Eu cheguei na cidade de ontem, tá ligado? Ah, vai tomando essa cara Eu sou pobre do caralho Eu tô trabalhando de entregar a arma Entregar a arma? É, eu conheci um... Ontem Lá na praça mesmo Um vendedor de carros Tá ligado E... Ele me... Falei, cara Qual é o que você aconselha a fazer? Cara, você pode vender arma, cara A gente vai lá na... Vai lá na Ammonation lá da Doca, tá ligado? Cara, mas não mete essas caras assim, não Fica Você fala isso A polícia é preso, porra Não, eu falei Eu até falei pra eles, cara Eu... É... Na Ammonation até que é legal vender, tá ligado? Porque você... Ah, você pode pegar arma e vender Por supor Pra... 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 Tipo assim Entregar nas outras Ammonation Ah, pode crer Pode crer Pode crer Trouxa Entendi, velho Mas eu tô aí, mano Aí, ó Quer não? Baratinho, pô Pega lá os cortezinhos lá da ponta lá, ó Tá em conta Vou ver Depois eu te falo, então Demorou, demorou Sou trouxa Só me chama aí de Verdão, velho Verdão top da área, hein Verdão Verdão, Verdão Beleza, então, amigo Vou lá É nóis, é nóis Tá tudo aí Valeu Se você for pra lá, mano Avisa os caras lá Que tem um cara vendendo bastante carro aqui Demorou? Vou dar aquele toque Demorou, demorou Valeu, irmão É nóis Deixa eu ver aquele cara ali da moto Ele se não tá querendo comprar nenhum carro, mano Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver E aí, motoqueiro E aí, motoqueiro Foda, mano Quer comprar nenhum carro daquele, não? Carro foda, ele, não? Que boa, mano Claro, pega agora, mano Agora não, né Pode crer, mas só carro relíquia ali, tio Mas tá de boa, então, mano É massa, é massa Nossa, sucavaço Pô, os caras aqui é ruim de dinheiro, hein, mano Porra, tem que vender uns carros desse aí, mano Eu tenho esses cinco carros pra vender Eu vou perguntar pra vocês aí Se você não quer comprar um carro meu, não? Tem cinco carros aqui que eu não vender Não, tá Tô na garagem dois aqui Tem cinco carros aqui, tudo meu Se quiser comprar é seu Se não quiser comprar, cala, boba Dependendo do preço Todo preço é negociável Vambora, calma aí, guys Eu vou ali na frente anunciar, mano Que eu tô vendendo aqui, velho Tá, porra Tomou um susto esse idiota Tomou um carro de cavalo, velho Calma aí, mano É, chegou o idiota já, mano Tudo vendível aí, mano Se quiser comprar, se quiser comprar, tá aí, mano Você tem um Gol, mano? Gol, Gol, Gol não tô vendendo não Esses carros aí eu tô vendendo Ah, tô querendo comprar um carro Tá ali, ó Tem carro ali, ó Opa Fala aí, fala comigo, irmão Que que é isso aí? Cara, isso aí é os carros que eu tô vendendo, mano Se quiser comprar, tá aí, mano Caraca, esse clássico aqui, irmão É, esse classicão aí tá vindo, tio Posso abrir a porta aí, irmão? Posso abrir, calma aí Dá uma olhada aí Dá uma olhada aqui, mano Dá licença Carro é isso aí, mano Pronto, deixa eu dar uma olhada aqui Precisa entrar não, tá? Que eu tô meio suja Tá a vida Demorou, demorou, velho Deixa o cara olhar, tio Vai que ele vai querer comprar, mano Todo equipado Todo fortificado Todo do melhor do melhor Desse carro aí, hein E quanto que custa? Único dono Ó, na loja Ele tá 90 conto 95, né Purão Como eu der Que é da equipadinha Pra... Faz 110, mano 110, né? Eu gastei Fui quase 50 conto, né Pra dar equipadinha Nesse carro Porra, bacana, velho E o Saltinho em Verdão? Saltinho em Verdão, mano Esse Saltinho em Verdão A gente pode negociar Na loja ele é o que, mano? Uns 20, né? É, só que eu sou Meio desatualizado, velho Eu realmente não sei Esse carro aí A gente pode negociar Aí Cara, posso negociar pra você Ele tá todo tunadão também Se eu não me engano Esse carro, velho É, eu tô vendo, pô Que isso? Posso fazer pra você aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver realmente Se ele tá todo tunadão mesmo É, ele tá todo tunadão, mano Pra você Posso fazer ele Pra uns 30, 35 30, 30, 30 30 é redondo 30? 30 é redondo, mano Então esse tá 30 O outro tá 110, né? Exatamente Vamos lá pro próximo Vamos pra aquele palhinho ali também Que foi o meu primeiro carro, irmão Palhozinho aí, ó Palhozinho Palhozinho Tá bonitinho Tá todo tunado também Deixa eu dar uma olhada Só pra confirmar Tudo tunado essas porra, mano Gastei uma grana do caralho Pra vender essa merda Não, esse aqui não tá todo tunado não Mas tá com o motorzinho ali Melhorzinho, tá ligado? Esse aí Na loja, se não me engano É 20 na loja, eu acho Um palho Então eu posso fazer aí 20 mesmo 20 mesmo Ele tá com o motorzão 30, 110, 20 Esse daqui já Tá ligado? Esse daqui já tá um pouquinho Que ele tá todo tunadão Esse aqui já também Esse aqui tá massa, hein? E tem o escortzinho também ali, mano Rosinha Show Mas ele tá todo moído aqui É o quê? Não tô com ele Ele tá batido pra mim aqui Não, não, não Tá batido não Tá novinho Pessoal, vocês tão vendo ele batido aqui? Olha a minha visão Tá batido não, tio Tá louco Tá metendo louco, seu trouxa do caralho Tá querendo baixar preço, é? Caramba Seu cabaço Não, tá inteirinho Tá de boa, tá de boa Pode ser meu ópis, irmão Ele anda meio sujo mesmo Sim, esse Mas aqui, o... Quanto que tá esse... Esse quê? Esse, esse Fox É Fox, né? É, esse Fox aqui É que eu não lembro Quanto que eu paguei nele Eu não sei quanto que ele tá valendo Na loja Vim tão, vim tão, Rosinha Vai querer ouvir, então? Tá aqui, mano Quer, quer Demorou, demorou Caramba Então fica aí, fica aí Fica aí, já te passo aí E você, irmão? Vai ficar com o meu carro, não? Vou, vou, velho Então vamos, vamos aos preços de novo Saltinho, você tinha falado... É 30 30 Esse aqui é 110, né? Vamos lá, o Palio e o Celta Total dá 55, né? Exato Então vai lá, qual que é o Paypal aí, irmão? Demorou Vai pegar os dois? Então o Palio e o Celta? Vou pegar os dois aí Boa, seu trouxa do caralho Passa... Passa 25 aí 25? Exato É, irmão Vê se chegou Calma aí Aê Chegou, chegou Vou te passar aqui a sua chave Que é descarro, calma Aê, caralho Fez uma bela compra aí, mano Palpizão, filho Fiz, pô Até te fortaleci, irmão Comprava os outros ali Pode crer, pode crer Você tá pensando em comprar qual carro? Cara, eu tava pensando em comprar um carrinho mais confortável Entendeu? Um monte aí, viu? Montou uns Bentley aí Uns carros de nuvem Ah, não, não Mas aí é muito, muito caro É muito caro Tipo assim, uma BMzinha, tá ligado? Uma BMzinha, tranquilo Exatamente Eu tinha medido minha BM tem pouco tempo, velho Mas aí, me vende o... Ah, é? Tem que te vender o carro rosa Passar o Scott pra esse trouxa aqui Agora falta só esses dois carros, guys Falta só esses dois carros, mano Vamos ver se eu consigo vender Calma aí Esse cabaço vai comprar, velho Calma aí O que que é? O Fox tá com a escrair no rodado O motor tá novo Tá novinho Eu nem usei muito não esse carro aí, não, pô Deixa eu dar uma olhada Tô doido, irmão Pode dar uma olhadinha aí Tá no valor top aí, mano Esse carro, velho Máquina dessa na garagem Só tem 5.000 km rodado, pô Sim, pô, baratinho 130, fi Só tá limpo aí, mano Passa a chave com o documento logo aí, ó Ô, louco Aí sim, irmão Caralho Calma aí Eu já vou te passar já, tio Caralho Mais um carro vendido, fi Nossa, esse aqui foi rápido, hein, velho Passa aí, não Aventa aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Esse tubo aqui tá massinho Caralho, mano, esse moleque do Verdi Que bonitinho Olha aí, olha aí Vixe Caralho, mano Tá safe, mano Carro já é safe, já Ah, o que? Esse carro é de patrão, mano Esse carro aqui é de cara milionário, mano Não quer comprar não, hein? Sim, pô, esse cara aí Mano, se você chegar Se você chegar assim Andando ali na praça Todas as calças em cima Olha, mano Passa com esse carrão aí, mano Exatamente Tá no preço bom, mano Deixa eu dar uma olhadinha Calma aí Olha, se você der desse cara Eu dei a chave, tiozão Fala aí, fala aí O que que é? Te dando ideia aqui, ó Se você tiver precisando Gastar um dinheiro a mais Puta Se tiver precisando Dinheiro Dá ideia aí, beleza? Entende Você tá ligado mais ou menos, né? Tipo, empresta Papo Paga depois O jurinho aí Bacana, entendeu? Exato Esse jurinho que quebra Bacana, né? Você dá ideia Vou botar assim Ah, pega os 100 mil Tá ligado? E quanto que vai, pro tu? Ah, aí depende da demora, né? Exato, exato É isso aí Que garra é a demora Tá ligado, tá ligado Você tá ligado na praça? Porque ninguém quer ficar Ou é porque não pode ficar lá? Não, pra praça Você pode ficar em qualquer lugar, mano Que parada é pública, tio É que eu já... Eu já... Eu acabei de chegar aqui na cidade, sabe? Acabei de pousar aqui Aham Você pegou avião, mano Pobre avião não, tio Ixi Foi trabalhar Tá, porra Deve ter ido igual a Goku Pegou a Goku Foi trabalhar Então, mano Essa parada aí da grana aí Vou ter que dar uma pensada, tio Porque Eu vou ver o carro Se o carro for muito caro Aí Tá pra entrar em contato Tu vai pegar uma grana em pensada, tá ligado? Você conhece ele, Souza? Conhece ele Você conhece ele, Souza? Ah, eu vejo as vezes aí na praça aí Vem igual eu tô ali na praça ali Conversando com os caras Mas aí, depende do carro Qual o carro tu quer, rapaz Então, tava quer pegar uma BM, tá ligado? Mas Vai saber Não, não, não BM Você tá pensando um pouco, irmão Você trampa do que, irmão? Não me pergunte Ah De um pouquinho de cada coisa, entendeu? Mas e aí Você tá nos corre ou não? Dos corre no sentido que é Corre mesmo Nos corre Rapaz, já fiz essa parada já, mano Já fiz isso Mas Então, irmão Nosso dinheiro Felizmente, o nosso dinheiro Não tá sempre limpo não, né, camarada? Entendi Nós estamos sempre no corre na vida Tentando sustento, entendeu? Mas nós estamos aí, velho Conta cheia Investir no alto aí Material químico Você é que você me entende? Material químico Tá cortando na alta, entendeu? Tá porra Químico Algum número Algum número Alguma coisa assim, não? Ó, até tem Só que esse número aí Toda semana ele troca, entendeu? Tô ligado, tô ligado Quebra o chip Que você tá ligado Que ele rastreia Sim, sim, sim É, mas não Ah, ele ia ficar ouça Aquele lugar, mano Calma aí, cara, já volto com vocês, mano Depois eu vejo se eu pego o dinheiro com esse cara aqui, mano Mas acho que ele é idiota esse cara Mas calma aí, já volto, mano Tom, vendedor Ô, por favor? Eu vou perguntar pra você aqui Qual BMW é essa aqui que você tem? Essa aqui é a BMW M3 E quanto que ela tá custando? É, tá custando o valor de, acho que é 340 mil, se eu não me engano 340 mil esse carro aqui? Acho que sim, se eu não me engano Carai Deixa eu ver por dentro Posso dar uma olhada nesse carro seu? Deixa eu ver É do nosso amigo Hum, tá trancado É do nosso amigão ali Deixa eu deixar melhor aqui, calma aí De boa, de boa Vai, sou trouxa Esse cara era o chefe lá do Samu, né? Agora ele virou vendedor Eita porra, isso é tiro? Tiro, 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 tiro Que porra é essa? Abaixa, 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 abaixa Ó, tiro Abaixa, abaixa, abaixa Entra aqui Entra aqui na sala, entra aqui na sala Eita porra, o tiro comendo, mano Esse alguém tá metendo bala aí, véi Não, fica só Fica só Eita porra Eita, carai Tem outra dessa aí não? Não, não tô nessa É do meu porte de arroz, fica tranquilo De boa, de boa, de boa Esse vidro aí é a prova de bala? É, prova de bala Ah, isso aí Então vou ficar aqui colado nele Não, fica só Cara, e é toda hora tiroteia aqui nesse lugar, mano Você tem que comprar um carro, véi Ué, acho que os caras tão fazendo um assalto ali do lado Uxi, cola em mim não, carai Você é louco, sou trouxa Que pertence lá, mano Fala de arroz, você ligado? Aí, isso aí é pipoco de treino não, esse pipoco aí, véi Tá muito, tá ligado, rápido Tô ligado, tô ligado É bandido não? Não, 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 é... Cadê? Pode crer, pode crer Você quer ele é bandido Sai daí, mano Os caras tão tirando lá do moto, véi Caraca, que isso, véi Ai, ai Tá porra Abra a meme Ó, Samuelzinho Abre a meme da porra O rapaz ali, calou? Abre lá, abre lá Você é corajoso, filho Acabou o tiro? Acho que acabou, hein Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Bora, vamos parar Como se eu tivesse com medo Entra aí, a meme da porra Deixa eu ver, deixa eu ver Ô, louco, mano Nossa, mano Carro bonitão, hein, guys Essa meme, hein, fi Nossa, véi É bonita, né Caralho, mano Olha o cara da Tati Carrão, hein, tio Carrão, tem ali Ah, esse cara aqui é muito lindo Esse carro, ó Nossa, essa BMW tem uma outra, não era? Ah, sem série É, não, é a M4 A M4 A M4 tá quanto? Tá... 700 mil Nossa, mano, tô caro Acho que vou pegar uma dessa, hein, mano Uma dessa? É, acho que vou querer uma dessa aqui O nosso amigão aí tá vendendo Ele tá vendendo a dele mesmo A M4? É, a M3 Tá vendendo Não, não Ele falou que não, ele tá falando que não Ah, tá É que ele não teve Porra, tá lutaço, trouxa Vambora ali, vambora ali, mano É que nem olhei na OLX, mas tá de boa Mas eu gosto de comprar carro novo Sentiu o cheiro Ah, mas na OLX só tem carro muito, tá ligado? Tô ligado Tá, tem sim, né É, mas barato ou não é só o trouxa? Aham, trouxa Pra achar que é o pikibye De boa Que que eu preciso te passar aí? Pra você passar a chave? Não, tô na chave mesmo Vou te passar, tá? Ah, então tá tranquilo Pode passar aí Pode ir... A voz tem um pouco O rapaz vai falar o passaporte dele aqui Não sei se ele tem, tá ligado? Ah... Não tem problema não Tem certo, tá ligado? Tem muito gente passeado Quero passar o passaporte, tá? Sim, 25 Só passar aí, tiozão Tá safe Porta fechada Não tem como ouvir Blindadão Posso até gritar Eu posso até gritar Que ele não vai ouvir, né? Que é blindado ali Ah... Aham, sim, sim Ah... Blindado, né? Beleza Ué, você falou que é blindado ali, não é não? É blindado É blindado Como é que ele tá me ouvindo? Você é blindada? Sei lá, mano Liga não Ô, louco, tio Que? Que? Ele tá no meu comportamento da PM Ah, velho Caça aí logo a chave, tiozão Porra, tem hora do caralho passar uma chave, mano? Não é tão na sua cara, hein, tio Aê Aê Certo, pega a chave Certinho, irmão? Deixa eu ver aqui, ó Cadê? Pega a chave aqui Passa aí Aê, doutor Foi, entendeu? Valeu aí, irmão Valeu Qualquer defeito eu volto aqui, mano É caro esse cara, hein, tio Qualquer defeito Qualquer defeito pode ser Demorou, demorou Valeu Vamos junto, valeu Bom trabalho pra vocês aí, mano Cuidado com o tiro, hein, mano Valeu Blau, blau Cuidado aí, tio Blau, blau é foda, mano Mano, tava dando pipoco por aqui Tomara que tenha acabado já, velho Vou voltar correndo, mano Já comprei o que tinha que comprar Então vou vender o que não tem venda, tá ligado? Ó, tá vendendo uma parada ainda Olha essa moto aqui Porra, tem que voltar a pé mesmo, né? Voltar a pé é coisa de trouxa, não, tio? Vou levantar a moto do cara aqui, mano Vou levantar a moto do cara e deixar aqui, mano Pessoal, cuidado aí com a... Na rua, tem um pessoal soltando bastante aí E tem um pessoal da Escócia na viatura da polícia, viu? Cerro da praça Pode ir, que eles acabaram de roubar a Amunation aqui Caralho, os caras da outra favela Os caras da outra favela Os caras da outra favela acabaram de assaltar Foi assaltado pelo carro da polícia O cara foi assaltado pelo carro da polícia é foda, velho Daqui a pouco é eu também Eu sou a favela, tá ligado? Sou o nima desses trouxa Deixa eu ir lá pegar a BMW lá Vou dar uma olhada Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri